Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série The Tales of Iron. Bora para o quarto episódio, vamos prosseguir aqui com este joguinho que até o momento eu estou gostando muito. Estou achando muito do interessante. Temos que descer lá no esgoto, que é a missão que foi dada a nós pelo ferreiro. Vambora. Descer no esgoto. Será que a gente vai sair ali embaixo? Não sei. Dá-lhe. Temos uma chave e estamos viajando para as profundezas. O caminho foi vazio. Perdi a este labyrinthino trechoso ruínio. Tinha que terá outro caminho fora. Um ruído. Mas o que poderia estar aqui agora, mas as sombras e a dor de boneco? Ok. Estamos presos aqui embaixo. Vambora. A gente deu uma bela evoluída no último vídeo. Pegamos armas bem fortes. Mas a gente estava matando os besourinhos com mais facilidade. Não sei o que eu vou ter que enfrentar aqui. Eu não sei. Minha armadura está com proteção a... Besouro. Ok. Tá, lá eu não sei se eu consigo ir. Opa. Tem... Cara, tem uns mortos vivos. Aí eu bobiei. Acho que ia dar tempo. Puta, aí eu achei que ia dar tempo também. Puta, eu não vi ele lá atrás. Aí... Oh, caralho. Primeira luta do dia é sempre difícil. Oi. Estava matando o outro. Morreu, desgracido. Morriei muito. Vou fazer uma coisa aqui, ó. A gente já está aqui perto. Nós vamos reabastecer isso. Beber. Agora a gente está com mais vida, né? Agora a gente aguenta mais porrada. Vou reabastecer de novo. E a gente descansa no banquinho para salvar. E eu acho que os besouros não voltam. Voltarem aí... Ah, não voltam realmente. Vambora. Ok. Ok, aqui é pra curar. Isso foi por isso que o smith ouviu cantando. O bardo estava aqui. Coitado do bardo. Tem um zumbi! Pelo menos parece um zumbi. Zumbi rato. Por que o bardo vem aqui? Por que, senhor Jasker? O único nome de bardo que eu lembrei. Vocês não parecem estar maiores nesses aqui? Parece. Parecem bem maiores, tá? Põe a sua impressão. Ai! Bobe aí. Ah, esse bicho é novo. Hum, ele... Tá, ok. Ok, ele também bate. Ok, morri. Ok. Entendi mais ou menos. Tá? Bichinho novo é sempre difícil. ずas. E aí, à pai. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente usou bastante no último episódio. Tem alguma coisa aqui? Flash. E umas carninhas. E mais Flash. Não é por nada não? Boa. Flash roubado. E apareceu um bicho. Será que esse aqui é super para curar? Aumenta muito o meu negócio? Deve ser. Ele é grandão. O que vem? Carninha. Carninha é bom. Temos que começar a gastar metal também agora. Qual é o lugar para descansar? Ótimo. Mais ou menos duas lutas e tem um lugar para descansar. Mais ou menos esse é o padrão. Olha só. Parece que tinha sido rompido recentemente. Tóxica de sombra foi destruída. O rei não poderia entrar. Não é por nada. Não é por nada. É um sapo. Eu acho. É considerado sapo. Não morto. Quanto tempo eles estavam sentindo nessa infestação mal? Tinha o seu pai conhecido? Tá. Mortos vivos. Eles não parecem difíceis não, tá? Não quero me precipitar, mas até agora foram os mais fáceis. Estão bem lentos. Bem lentos. O que é ótimo, né? Não estou reclamando não, jogo, tá? Pode mandar mais. Não nessa quantidade aqui. Se forem todos levantar aí a gente tem um problema. O problema desse jogo é quando tem mais um inimigo. Realmente dá uma complicada. Eles combam a gente e a foda. Os besouros lá. Os besouros quando vem um de cada vez? De boas. O problema é quando vem mais de um. Ah, os bichos não levantaram. Cadê o bardo, coitado? Agora não precisava do negócio. Ok. Tá. O que que tem pra cá? Um lugar que eu já vim? Ou não? Não, né? Eu passei por aqui. Ah, vamos por partes. Porque como a gente já aprendeu no episódio passado, a gente é punido por explorar. Vamos por partes. Você deve voltar lá por cima. Olha uma armadura ali. Aqui vai levantar, né? Aumento minha defesa, aumenta o meu peso, mas aumenta muito pouco a defesa. Opa. Ah, eu vivo ainda. Ok. Mais, mais. Onde? Onde? Onde estás? Ih, estão vindo em monte pelo jeito. Onde? 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 Realmente, só um deles é bem fácil. O grupinho dá uma quebrada. Estou pegando, né? Não está nada. Estou cheio. Fiquei sem um baú. Puta, uma arma horrorosa. Machado, hein? Para cá. Como eu disse, a gente deve voltar por aqui, né? Ou por lá. Acho que a gente volta por lá, na realidade. Deixa eu ver o que vem para cá. Ai, meu Deus do céu. Se eu caio tudo isso, eu tinha morrido. Mas eu não consigo pular ali. Ah, depois eu vejo o que tem aí nesse meio. Ih, rapaz. Está o bardo. Por que você está fugindo de mim, bardo? É legal. Ah, meu Deus do céu. O rei pensou que era um clã estranho de ratos brancos, mas não, eles tinham sido seu próprio clã quando eles viveram. Mas não tem cura, complica a minha vida daqui pra frente. Ah não, vai ter os insetinhos aqui. Tá, mas tem os insetinhos mas não me curaram porra nenhuma, aí é foda. Aí esses insetos é fake news. Aí ainda toma um dano aqui, é burrice que fala o que tem pra cá. Acho que vai dar lá debaixo da ponta aqui, né? Ah não, é um puta caminho, nossa senhora. Não vai ter chave pra cá. Ah, esse mapa é gigantesco, gigantesco. Mas vida que é bom não ganhei. Eu quero besogros agora pra gente enfrentar. É uma vidinha. Bora. Vai levantar esse arrombado. Levanta arrombado. Levanta então. Cadê o bardo? A gente já podia ter saído daqui há tempos bardo. Eu acho que eles caem com uma facilidade tremenda, né? Morri e vou voltar. Não tão lá de trás, tá? Lugar aqui no meio, né? Acho que eu ia voltar lá de trás, não. Só não peguei vida, mas o resto tá tudo certo. Agora vocês vão me dar a vidinha? Vão, um pouquinho vão. É, então até que razoável. Aí, bate com o escudo mesmo, filho. Me curar. Não posso subestimar tanto eles também, né? Dei uma bela de uma subestimada nas bases. O problema é esses buraquinhos que a gente tem que se arrastar. É necessário. Essas coisas aqui, tipo esses lugares que a gente tem que passar, que nem tem no World of War, assim que demora, é por questão de loading. Mas aqui não faz muito sentido, entendeu? De level design. Por isso que tem isso nos jogos. No World of War tem um monte, porque como o jogo não tem corte, né? Não tem como ter uma tela de loading. Então eles fazem esse loading escondido. O jogo é muito frágil. A armadura, o escudo, escudo. Eu vou equipar. O fardo está para o outro lado. Será que é ele que está tocando a musiquinha? Parece que tem alguma coisa aqui, ó. É só para continuar realmente. Ou não? Não, aqui parece uma área fechada na realidade. Um baú. Opa! Aumenta bastante a defesa contra Besogro, mas diminui muito minha defesa normal. Não estou enfrentando muito Besogro. Ahn... Isso aqui diminui muito a minha defesa, mas é legal. Ahn... Essa é só uma espada diferente. Ok. Chegou bastante, hein? Chegou tudo uma vez ainda. Boa. Dale. O jogo foi de boas comigo. Agora espero não morrer para... para retribuir essa bondade. Ok. Coisa para cá. Ok. Mais um caminho para a gente voltar. Vamos fazer a coisa principal, depois a gente volta aqui, que deve ter missão depois. Porque, como eu já disse, esse jogo pune a exploração. Olha o bardo. O que ele está aqui dentro? Será que ele está enfeitiçado? Sei lá. Que porra é essa? Atar o gordão. Ok. Tem mais gordão? Estão vindo. É, desgraça. O gordão sozinho é easy. Só porque eu falei que ele me matou. Esse cacete aqui. Mais gordão. Tem mais gordão. Tá. Tem o outro bicho. Feito em uma velocidade. Olha. Vou dropar aqui. Um escudo. Aumento minha defesa. Aumento meu peso. Vou equipar. Uhum. Tá. Tem um local para eu descansar mais ali na frente. O que está outro bicho? Olha o bardo. Você está louco para estar aqui, filho. Deve estar chapado. Esses artistas. São uns brincalhões. Desgracido. Bora. O bardo se lockou nas crips quando as rogas atacaram. Mas se ele esperava de segurança, ele não encontrou. Tá explicado. Eu julgando já, o rapaz. Foda. Nice! Tá. Tá. Você vai lutar comigo ou não, filho? Acho que não, né? Mas tudo bem. Ah, tem a saída pra ali. Depois a gente vê o que tem pra cá. Que dá no esgoto do castelo lá. Ah, tinha coisa aqui. Nem precisava ter matado os bichos. Carinha de chefe. Não foi apenas buraco. A toda a grande biblioteca foi abandonada. Hum, é isso mesmo. Ah, é o chefe mesmo. Berruga vermelha. Oh, droga. É. Vamos ver rugados. Ele é rapidinho. Apesar do tamanho. Mas o dano que a gente deu foi bem bom. Bora lá. Nossa senhora. Ele é rápido pra puxa. Tá. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Morre! O que é isso? 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 você por aqui, depois eu vou atrás de você. Tem coisa que eu deixei para trás aqui. Ó, leve o desgoto. Morre. Dá ferro. Ok. Tá, o Hadnohoesdor. Não é seu Thor. Tá, o Hadnohoesdor é muito difícil. Ia dar uma referência ao Thor. Hadnohoesdor, que é para ser um rato corredor. Trocadilho. Depois a gente vai para lá. Na verdade, eu vou pegar só esse equipamento aqui. Daí eu volto. Não posso voltar, na verdade. Eu acho que eu não consigo. Eu sou muito burro. Nenhum equipamento é uma chave. Tá, vamos tentar mais uma vez. Não vai dar. Caralho, ele é o Thor mesmo. É o Thor dos ratos. Nem quis esconder o Mjolnir. Não vamos enfrentá-lo agora, não. Vou deixar mais para frente. Pelo jeito eu sou um dos chefão pica da galáxia do jogo, tá? Vai ser um dos chefão pica. Ok. Vamos para cá mesmo. Faltou uma coisinha de explorar lá embaixo. Foi a parte de cima do local. Ali. Vocês sabem onde era. O bardo que nos deu a... Nos deu a frutinha. Tá, o livro de receita. Tem coisa nova. O queijo. Falta ainda algumas coisas para a gente pegar no queijo. Ok. Vamos ver agora o que o povo precisa. A gente vai dar o... O livro de receita para o... O ferreiro. O ferreiro. Opa, tem mais. Diminuiram nem um pouco. Não tem nada. Sim, eu tenho esquemas. Muitos. Pelo jeito. Eu seis. Bamba. A espada. Machado. Eu não sei se é bom ou não para equipar, sabe? Não mostra. Esse é um probleminha. Ó uma besta. Escudão. Uma armadura contra musguizo. Musguizo. Vou pegar aqui para ver. Quem tem ganhou. Ó, capacete. Nada de muito útil não. Leve. Vamos ao que eu estou usando. Esse aqui diminui bastante o peso, mas diminui minha defesa também. Tem mais coisa. Capacete. Uma bosta. Armaduras. Leve. Uhum. Diminui bastante o meu peso. Aumenta a resistência contra besogros. Aqui aumenta a resistência contra mosquito. Aumenta o meu peso também. Não sei se vou enfrentar mosquito agora. Talvez mais para frente. Espada 1. Aqui só é diferente. Vamos usar. Só porque é diferente. Machado. Usar só porque é diferente. Na verdade a espada é mais rápida. Vou colocar a espada. Pelo menos o que eu senti, né? Se não. Uma mão. Vamos ver se realmente é mais rápido. Ó. Esse aqui aumenta mais o dano. As duas mãos são uma porcaria. Lança. Tá. Tá. Aí. Por enquanto. Ah não. Tem mais longo alcance aqui que é a besta. Aumenta muito o dano. Acho que daí aqui já vale a pena o meu... Meus virou até menos. Média. Esse aqui é melhor. Não diminui tanto a minha defesa e diminui bastante o peso. Bastante entre aspas, né? Ok. Vamos ver o que a gente tem para fazer agora. Nesta longa estrada da vida. Necessitamos de contratos para farmar. Um dinheirinho para consertar. Este forte que está a se degradar. Bora. Coisa para lá dos mineiros. Já vai lá para os mineiros. Vamos ver o que eles querem de nós. Não sei se tem alguma coisa para comprar aqui. Tem alguém querendo um relógio. Não sei se eu cheguei a achar um relógio. Opa. Aqui tem, ó. Tinta branca colmeia usada para dar acabamento em uma construção de madeira. Vou comprar. Tá. 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 Mas para aqui que eu vou usar, eu não sei. Eu tenho. O que o senhor deseja? Tá. 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 Pelo jeito um Ranger vai pedir isso aqui em algum momento. que eu já fiz. Ou eu estou procurando. Na verdade, eu estou procurando essa missão. Continuar andando para ver se dá em alguma coisa. Se aparece mais uma missão secundária. Sei lá. O mundo vai mudando conforme a gente vai passando. Olha isso. Mosquito. Essa missão é de besogru, né? Não lembro agora. É besogru. Podia achar umas moedas, né? Ia ser legal. Não vou achar, não. Vou achar só dor e sofrimento mesmo. Infelizmente, aqui tem a vacuna lá, ela tá tirando leite, o que você quer, não tem a madeira, eu tenho a tinta, eu não tenho a madeira, onde será que eu acho a madeira, uma pergunta, a tinta eu já tenho, e um pedacinho aqui, vamos deixar o rato morto ali mesmo? Para cá, para patrulheiros, que tá um lugar bem mais alegre, o que temos aqui não é aqui, deixa eu ver isso aqui, Opa, temos bastante, tem um lagartão, nossa, rei mosquito, caro pra caralho, caro não, difícil pra caralho, sem fornecer o rei mosquito após acabar com a prole dele, ele passou a residir no topo da torre, tá bom? Uma rainha, rainha da troféu, inclusive, ah, só dá pra fazer um de cada vez? Porra, pegar mais, bora matar esse bicho, o que você quer? Ah, ele vai me dar uma parte da comida da, do chefe, perna do inseto, uma perna do inseto fresca e suculenta, o chefe deve ser capaz de usar isso, O chefe deve ser capaz de usar isso, o chefe tinha guiado o ranger em novos locais, ele deu seu primeiro giro ao rei com gratidão, o chefe, o celer vai estar em pouco tempo subindo. Olha lá ele! Vou colocar pra descansar aqui em cima. Lá em cima, no caso. Ok. Bora. Ok. Tá. Não vou cuidar disso agora não. Vou tentar ir primeiro no rei mosquito. Se eu achar que é muito difícil, a gente volta ali. Vou trocar aqui a armadura só, por uma armadura que me dê resistência a mosquito. Essa aqui. Ou droga. A resistência a mosquito, não a queda. Nossa, eles fizeram um ninho aqui mesmo. Muito legal o negócio do mapa se modificar com as coisas. Isso é muito bem feito. Não são muitos jogos que presta atenção nisso. Se ele for igual as pequenininhas, é fácil. Tem que cuidar disso aí. Tem que cuidar disso aí. Tem que cuidar disso aí. Puta, eu tava longe. Eu tava longe o jogo. Tem que cuidar. Tem que cuidar da- zugato antes que eu era descerFF. Deja mal doami toda. Tem que cuidar disso aí tomorrow... Tem que cuidarTrック. Tem que cuidar da... Tem que cuidar do youatrimителя aqui. Tem que cuidar do que, aqui tem que cuidar, daí? Ah, ele não é tão difícil não, não é tão difícil não, dá para derrotá-lo sim, ele só tem bastante vida, ele tem mesmo, mas os ataques parecem bem previsíveis, pelo menos nessa primeira fase, não sei se ele tem mais de uma fase. Tá, mas vamos tentar os besogros aqui primeiro, porque eu imagino que não seja tão difícil igual o rei mosquito, o rei mosquito parece ser um bicho mais de endgame realmente, vamos, não, não quero sapo, eu quero besogro, esse daqui, que eu estava usando, bora lá, os besogros são mais fáceis. Aham, aqui já tem uma espadona para a gente, não deu para pegar. Já foi um. Ok. Oi. 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 Hum. O meu golpe é mais fácil de desviar. Joga. Eu não estava defendendo mesmo. O meu golpe é mais fácil de desviar. Não tem nada. Oi. O que é isso? Não vi que estava preparando esse golpe. Já sido. Olha, vantagem dos Besogar Que eles curam meu Estus Que não é Estus, apesar que eu acho que também não tem o nome Peso diminui Não quero agora não Se eu precisar eu pego depois Opa Estátua antiga é o símbolo da liderança O peso dessa estátua antiga simboliza a necessidade de um rei De equilibrar a força e a igualdade Tem Já encontramos Um espódio de veneno A gente não pode vir pra cá Não pode Não pode não É, então não adianta Enquanto não vamos derrotar os bichos Porão Esquece Ou será que isso já era o suficiente Era só aqueles ali Daí de boas E derrotamos Se não Vamos ver Derrotamos Então Ok A acção dos Anciões Peso Ahn Tá, não vou guardar Vou usar A acção dos Anciões Conclua todas as missões do quadro dos Anciões na Vila da Calda Olha só Já terminamos dos Anciões Não tá muito longe de terminar o jogo pelo jeito Mas a parte principal Ou será as partes secundárias Não sei agora Fez um avanço, né Agora o certo era matar o mosquitão O rei mosquito Porque foi a missão que eu peguei Eu deveria ter pegado alguma outra primeiro Aqui a gente precisa achar madeira também, né Precisa de 30 de ouro de qualquer jeito A gente vai precisar fazer as missões dos mineiros Dos patrulheiros Acho que faltam mais essas duas E a gente termina realmente A parte do veneno Não sei se a gente vai poder ir ou não Pelo jeito vai Mas quando? Não sei Vou tentar mais um pouco Derrotar o bichinho aqui O rei mosquito Ele é chatinho, tá? Bem chatinho Bem chatinho Principalmente o ataque que tem que desviar Ele é muito rápido O ataque do... Você tem que dar o dash simples, né É muito rápido Sim, gente Eu não tanquei o jogo do ratinho, tá? O jogo é difícil Pra cacete Simplesmente vocês sabem Como eu sou horrível em jogo 2D Por só ver minha série de Hollow Knight Pra quem acompanhou as lives na época também viu Essa desgraça Então eu coloquei no médio Não deu chance assim Porque assim Eu cheguei no mesmo ponto Que eu tava no jogo Só que com 4 horas a menos Simplesmente Então pra vocês verem O quanto eu morri Do outro jeito E assim O jogo quando ele tá no hard Ele aumenta o dano do inimigo A vida do inimigo A velocidade do inimigo Isso que me quebra Se fosse só o dano De boas Mas a velocidade me foda Assim no nível absurdo Porque eu sou um véio Na questão dos reflexos Em jogo 2D Pior ainda Eu simplesmente não tanquei Assim Nunca não lembro de ter feito isso na vida De ter que regredir Dificuldade Mas Esse é o primeiro jogo Primeiro jogo na vida Fazer essas coisas Acontece Tá gente Acontece O Guard of War Zeramos no hard O Jedi Fallen Order Foi lá no very hard Também E esse joguinho aqui Realmente eu não tanquei O jogo do rato Me perdoem Pela decepção Mas é isso gente Senão eu ia passar Assim A gravação De cada vídeo Tava ficando com 2 horas Porque eu só morria Vocês vão ver A diferença absurda Desse jogo Do hard pro médio Agora Na luta Contra o Thor A gente já vai derrotar O mosquitão A gente só vai derrotar O hard no Hoerdsson Vocês verem a diferença Absurda Olha como fica tudo Muito mais lento Opa Aí ainda assim Apanhei né Opa Nossa senhora Morri Mas O jogo não é fácil Ainda mesmo assim né Só ele é bem mais simples No Outro jeito O Civil com o Thor Ficava muito rápido Muito rápido É um absurdo Esse negócio da velocidade Eu não achei que ia ser Tão roubado assim Eu acho meio desbalanceado Inclusive Porque tudo não fica Mais rápido né O jogo fica Os inimigos ficam mais rápido Mas você não É tipo se no Dark Souls 1 Os inimigos ficassem Mais rápido Entendeu Uma coisa que eu não Consigo acompanhar Então vai dar pra derrotar O Thor aqui Opa Droga Taca o machado Ai droga Esqueci desse detalhe Porra O que tem Mas machen Ai tro settam No O O de ... ... ... ... ... ... ... ... ... joga, 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 fugir, pula lá, ele pulou, esse é o melhor pra bater nele, droga, pula pra trás de volta ou não, não aguenta mais pular pra trás, droga! Ai, eu fiquei morrendo Foi Uh, vou pegar o Mjolnir Muito mais simples Minha vida, muito mais simples Foi de segunda, simplesmente Vamos lá, vamos equipar Olha só, pegamos o Mjolnir Não podemos jogar com ele no Guarform, mas aqui dá Eu vou ter Ragnar Hoerdson Ok Bom Olha só Agora vai, agora terminamos o jogo Eu acho que no próximo episódio já se duvida Vamos comprar madeirinha Eu fiquei sabendo que a madeirinha é pra cá Então vamos pra cá, pegar a madeirinha Rapaz aqui A mulher pediu lá Acho que foi uma mulher que pediu a madeira com a tinta Pra lá A madeirinha Acho que eu não tinha feito isso Se eu tô fazendo isso, eu tô repetindo Como eu disse, eu meio que comecei o jogo de novo, né Na dificuldade normal Eu não lembro O vídeo que eu gravei Que tal, toda aquela primeira parte Eu gravei faz uns dois dias já Pra dar um descanso Agora vamos lá entregar Eu já tinha comprado essa bússola Aqui eu tenho certeza que eu já tinha comprado a bússola Tenho certeza Então vamos voltar lá com a mulherzinha Pegar as tintas Que eu acho que não tinha entregado Se eu tinha entregado, tá vendo isso do picado Ok Ok Quem amou mel O necessário aqui pra gente Vamos ao melzinho E agora só falta O negócio que eu tinha pegado já Da outra vez, né A perninha do inseto lá De entregar a bússola pro Ranger Patrulheiro Fiz os ruxando mesmo Tanto que eu Como eu falei Fiz com quatro horas a menos O joguinho Fica muito mais simples Eu morri acho que uma vez É assim A diferença de dificuldade É muito gritante Tá Muito gritante É um negócio muito absurdo Muito absurdo Até daria pra mim Zerar no heart Mas como eu disse Eu ia levar pelo menos Pelo menos Umas dez horas a mais Agora como eu disse Voltei aqui pra parte Do rei mosquito Vamos primeiro fazer Do lagartão Diferente Vamos deixar o mosquito Por último, tá O mosquito vai ser a última coisa Que a gente vai ver Nesse vídeo Custa dez Esta desgraça Ok Vamos voltar primeiro Lá no forte Pegar a comida Que não custa nada Aumentar a minha vida De leves Deixou o jogo Um pouquinho mais easy Como se já não tivesse muito Como eu disse Assim É impressionante A diferença Assim Se eles não aumentassem A velocidade Dava pra zerar No heart De boas Porque você tentar Evitar o hit kill É ok O problema é Que fica muito rápido E você continua Muito lento Bicho Tipo o sapão Lá Que eu sofri Horrores ontem Ontem não No vídeo É verdade No vídeo Que vocês estão vendo Agora No vídeo passado Agora eu já não lembro Tem um sapão Sapão lá Do esgoto Morto vivo Que meu Deus do céu Ele era muito rápido Muito rápido Aquele é de boas Bem de boas Tem uma velocidade Comum O Thor O Thor Ia ser impossível No heart Eu não ia conseguir Derrotar ele De jeito nenhum Aumentamos nossa vida Tá Isso Agora vamos fazer A missão Que fica Então aqui tem o Thor Não fica nesse mapa Pelo jeito Um lugar que a gente Não foi Aqui em cima Ah não Daí aqui A parte secreta Lá com os As estatuazinhas Isso a gente vai pegar Mais pra frente Eu imagino Eu acho Vambora Voltar Próxima série do canal Vai ser Star Wars Jedi Survivor Tá Então vai ficar um tempo Sem vídeo Até o lançamento Do jogo Porque eu não vou conseguir Zerar um jogo Entre esse jogo E o Jedi Survivor Eu não sei O que seria mais perto Eu vou no alojamento Dos patrulheiros Eu acho que deve ser Mais perto Eu acho Os descobrir Onde que fica Isso aqui No mapa Ok Fica lá Nos esgotos Antes da Do veneno E lá vamos nós De novo Descer esse esgoto Desgracido Agora a dificuldade Do jogo Ficou na parte Realmente De você ter que Voltar E essas plantas Que voltam Isso aí Não gostei Do level design Desse jogo Nessa questão Das plantas Voltarem Os bichinhos Já estão passando Lá atrás Os lagartinhos Pelo menos Parece um lagartinho Opa Lagartinho Parece um rato Na verdade Mas acho que é um lagarto Pelo menos na imagem Lá parece mais um lagarto Que um rato Ok Bora Ver se eu vou sofrer Ou não Contra esses bichos Imagino que não No meu dia Isso tá bem mais fácil Agora ainda mais Com o martelo Do Thor O Mjolnir Ou o Hattolnir Cadê? Opa Ai Não tô acertando eles Porque não tô acertando mesmo Oh Droga Isso Eu peguei pra caralho Droga Dá um pouquinho Dan Caralho Muito legal Animação especial Do martelinho Você encabeçou Ele Rapaz Os itens Então Flecha Pedaços Coisas A gente tá precisando Gastamos bastante Agora do martelinho Pra ir mais rápido E bora Martelinho é pesado Normal Ok Eu não lembro De outro jogo Que a gente consegue usar O Mjolnir Que não seja A porcaria Do jogo dos Vingadores E Minecraft Minecraft Tem mod Antigaço Dos Vingadores Seria pra quem é O Old Memo no Mine Que tinha Era um bond Meio roubadaço Assim Que tu conseguia Tipo a armadura Dos personagens Aí você ganhava Super velocidade Super força Tinha o Mjolnir Armadura do Ambe de Ferro Eu acho que tinha até coisa do Wolverine Eu lembro que tinha adamantio Como minério Faz muito tempo que eu joguei esse mod Faz muito tempo que eu joguei esse mod Estudado de jogar Mine É aquele Downcraft Acho que é Downcraft É tipo o Mine Dark Souls Talvez eu teste Mas assim O problema é conseguir testar Demora pra baixar Deve demorar Pra abrir também Quem sabe Ai Passa uns vídeos Mas bem mais pra frente Como eu disse Agora tá pra lançar O Jedi Survivor Que daí não dá A prioridade E platinar o Jedi Survivor Esse eu vou jogar no Hard Porque eu acho que Esse jogo eu acho bem de boa Se eu jogar no Hard Jedi Survivor Mas eu falo em ordem Aí é também de boa Hum Vamos equipar Eu vou guardar Ele foi morto Mas o Regi Não era menos Descobrado Ele tinha uma sensação Dez de ouro Ele esperava Que isso fosse O último desses Que ele veria Pelo jeito Vamos enfrentar Uma versão desse Grandona Se ele acha Que não tava Na fase adulta Se fudimos Basicamente Agora finalmente Vamos atrás Do Do mosquitão Mosquitófolis Tchau Tchau gente Tchau gente Deixa em paz Bora Simplesmente O tempo Que o mosquito Tem de reação É absurdo Assim Dos golpes dele Pegar aqui Caralho Iniciado Caralho É um sapo É um sapo É um sapo Preciso pegar minha resistência A mosquito O que que eu tenho De armadura Que resiste A mosguizo Cabeça Cabeça acho que não tem nada Aumenta resistência De nada Acho que é só o peitoral O que importa Pra isso Pesouro Leve Resistência A mosquita É essa aqui Diminui muito Minha defesa Mas essa aqui Não diminui tanto Mas também não aumenta Tanto a resistência A mosquita Não sei o que mais Vale a pena Essa aqui É melhor Diminui tanta coisa Bora Tô com o peso médio O leve eu acho melhor Ainda mais nessa luta Pelo menos No hard A parte que eu cheguei Mais longe Foi com o peso leve Cheguei na última fase Dele Inclusive Olha lá ele Bombado Minha besta E eu sou um besta Também Besta usando uma besta O famoso combo Dos bestas O dragon Na verdade Eu queria pedaço De inseto Eu não queria flash Porque Nós estamos Com pouco Agora Gastamos bastante Estamos com 50 Só Já Não Porra fio Boa Tô cheio Vou me curar Eu não sei Se ele bebe Mais rápido Eu realmente Não prestei atenção Mas eu acho Que é até isso Duvida Vida tipo Um Dark Souls 2 Mesmo No hard Só que 2D Bora Vê se eu consigo De primeiro Entre aspas Ai Ai Deu E aí, segunda fase, errei, me pegou ainda, deixa eu me curando, por que isso não me pegou daí, ai, ai, eu odeio quando eu faço essa merda, essa fase eu não cheguei aqui, na verdade, e o jeito, ai, hum, droga, tem que ficar escondidinho na bunda dele, ai, foge, hum, achei que ia dar, não deu, oi, tudo morri, tô vivo, vai me pegar, morri, carai, cortando isso aqui pra matar o bicho, ai é burrice também, né, além de ruindade, mas agora vai, viu como é bem mais simples, ele tem uma animação própria pro machadinho, esse é muito legal, pro martelo, aboar, e é isso aí, o rei foi-se, e no vídeo de hoje é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, e até a próxima, valeu, falou e fui! E aí